Fala pessoal, sejam todos bem-vindos, aqui quem fala é o Evandro Batista. Bom, eu postei algum tempo aqui no canal, como usar o software para você controlar até 15 computadores usando o programa Synergy. O Synergy era gratuito, agora o pessoal está cobrando uma pequena taxa, mas ainda é possível você encontrar versões antigas que ainda são grátis. Eu deixei aqui na descrição do vídeo o link para download do Synergy. Bom, mas se você não achou a versão gratuita, ou no momento que você está vendo esse vídeo já não tem mais a versão disponível, ok? O que você pode fazer? Eu vou apresentar aqui para você um outro programa similar, só que ele só controla 4 computadores, ok? Ele é um programa gratuito até o momento, eu estou gravando esse vídeo agora em 10 de 8 de 2017. E a gente vai falar um pouco sobre ele, é o Microsoft Garage Mouse. Você pode digitar aí no Google, esse nome vai aparecer aqui, o primeiro link, você vai clicar nele. A linguagem dele é em inglês até o momento, você vai clicar aqui em fazer o download. Você vai clicar aqui em salvar, eu vou salvar em downloads mesmo, na pasta downloads. A gente encontra aqui em downloads, a gente encontra aqui o programa, mouse, width, alt, board. Vamos clicar duas vezes para instalar o programa. Vamos clicar aí neste. Vamos aceitar aqui os termos e clicar em install. Depois vamos clicar em finish. Ele vai pedir autorização aqui, tá? Do computador, você clica em sim para autorizar. E ele já se encontra aqui, ó, na barra de tarefa, tá? Basta você clicar aqui, ó, mostrar ícones ocultos. Ele já está aqui. Ou você pode clicar aqui, ó. Ele está aqui na área de trabalho. Ele criou um atalho na área de trabalho. Vamos clicar aqui. Bom, agora a gente vai começar com as configurações do programa. Lembrando que você já deve deixar, então, o programa instalado em todos os computadores que você vai usar, tá? Então, ele suporta no máximo quatro computadores. Se você vai usar nos quatro, você instala nos quatro. Se for usar em três, nos três. E se for usar em dois computadores, você já instala nos dois computadores. E você vai voltar, então, na primeira máquina. A máquina que vai ser o servidor. Aqui vai estar instalado o mouse e o teclado, ok? Então, na primeira máquina, você vai clicar lá na bandeja, né? Ou na área de trabalho, no ícone do programa, para executar. E no primeiro computador, você vai clicar em No. Ele vai te perguntar, né? Se você já tem instalado em outro computador, você vai clicar em No. Depois disso, ele vai fazer o quê? Ele vai criar um código, esse PIN, para você. Tá? E você vai anotar, então, esse PIN. Aí, você vai parar nesse computador e vai lá no segundo computador. No segundo computador, nessa janela, você vai clicar em Yes. Ok? Aí, o que ele vai fazer? Ele vai mostrar uns campos aqui para você, pedindo o código de segurança. Então, você vai pegar o código de segurança do primeiro computador, vai colocar aqui e vai clicar em Link. Clicando em Link, ele vai ligar as duas máquinas. E isso você vai fazer em todos, tá? Então, basta pegar o código de segurança da primeira máquina e colocar nos outros computadores. Então, uma vez que os seus computadores estão vinculados, você pode simplesmente mover o cursor do mouse de uma tela de um computador para outra, abrir, executar programas, editar e salvar documentos, e usar o seu segundo ou terceiro computador, ou quarto computador, como normalmente usaria, sem a necessidade de um segundo mouse ou teclado, tá? Você também pode arrastar e soltar arquivos de um computador para o outro. E ele fala que tem umas restrições também. A gente vai ver essas restrições. Os arquivos são sempre movidos para uma pasta. Isso daqui, no momento, ele não está funcionando. Isso daqui que está na descrição lá do programa não está funcionando. A gente vai demonstrar aqui para você. Então, vamos sair aqui desse slide. Então, aqui você clicando aqui, com o botão do mouse direito, você vai ver aqui todos os computadores conectados. Aqui, no meu caso, eu tenho o Evandro Note, que é o meu notebook, e o Evandro 1, que é o meu PC. Então, aqui você clicando em Settings, você vai abrir as configurações. Você pode também instalar, se você tiver o Windows Phone. Lembrando que esse programa só funciona em Windows. Você pode também instalar no seu Windows Phone. E também acessar ele através do programa. Aqui, tem o Help e questões. Você clicando, vai abrir essa página. Onde tem todas as informações do programa. Ela está em inglês. Se você tiver com o Google Chrome, basta clicar aqui em Traduzir a página. E você vai estar podendo ver aqui todas as configurações do programa em português. Bom, aqui nós temos os problemas conhecidos e limitações. Como copiar e colar entre duas máquinas. Funciona apenas com 100 MB. Arrastar e soltar. Por exemplo, aqui no meu, arrastar e soltar, ele não funciona. Se eu clicar lá no arquivo, no outro computador, para tentar soltar ele aqui nesse computador, ele não funciona. Então, tem algumas limitações. Ok? E aqui nas configurações, vou abrir aqui a janela de configurações. Nós temos aqui todas as máquinas que estão conectadas. Aqui na janela Machine Setup. Aqui nós temos o código. Ele fica com esse asterisco. Se você quiser mostrar o código, basta você colocar aqui. Show Text. Se você esquecer o código e tiver que colocar em outra máquina. Aqui já tem o IP dessa máquina. Que é o final 13. A outra vai ser outros finais. Bom, aqui nós temos essa setinha dizendo que está conectado. Tanto para enviar arquivos, como para receber arquivo. Se falhar, basta você dar um Apply. Que ele vai fazer um reboot no programa. E você vai estar conseguindo trocar arquivos entre o programa. Aqui em outras opções, nós temos aquelas opções de copiar, de colar, de validar. Eu não mexi em nada devido a algumas tentativas que eu fiz. E lá na página de ajuda já está dizendo que tem alguns bugs que não funcionam. E eu testei aqui, realmente não funciona. Pelo menos na minha máquina, no Windows 10, não funcionou. Então eu não mexi em nada aqui. Deixei do jeito que está. Aqui nós temos o IP das máquinas. Então nós temos a máquina A e a máquina B. Ok? E eu vou demonstrar aqui para vocês. Por exemplo, eu estou aqui nessa máquina. O que eu vou fazer? Eu vou abrir um arquivo aqui na outra máquina, no meu notebook. E vou dar um Ctrl C no arquivo. Então eu dei um Ctrl C no arquivo. Eu vou criar aqui um novo arquivo. Não vou salvar esse. E vou dar um Ctrl V aqui. Então pode ver que ele pegou esse arquivo de lá da outra máquina. Uma outra coisa interessante. Também não vou salvar esse daqui. Por exemplo, eu vou pegar aqui a minha área de trabalho. Vou pegar aqui a minha área de trabalho. E dar um Print Screen. Vou abrir o Paint aqui. E vou dar um Ctrl V aqui. Você pode ver que ele colou a minha área de trabalho lá do meu notebook. Então é bastante útil esse programa. Eu já usei o Cine de muito tempo. O Cine começou a dar pau. Comecei a usar esse daqui também. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um joinha. Não esqueça de se inscrever no canal para ajudar a gente. Isso incentiva a gente a gravar mais vídeos. Então valeu, um abraço e boa sorte para você.